Tô indo na tua casa com bens e se enrubar É que eu te deixo suado e tu me deixou louca Uma cade farinha da sua profeca leve Já separei uma cama que Deus tá bem Tu me apega com fossa Eu peço o meu bolo Costura de leite moça Toda a monta de pó Eu faço cojitinho com amor E ganho as duas, dois corininho Seu corpo é soado e você pode ir lá de mim Quando eu te encontro, você vai ser de novo assim E você pode ir lá de mim Quando eu te encontrar, você vai ser de novo assim Tô indo na tua casa com bens e se enrubar É que eu te deixo suado e tu me deixou louca Uma cade farinha da sua profeca leve Já separei uma cama que Deus tá bem Tu me apega com fossa